Por que o Gil nunca sai do time do Corinthians? Luxemburgo testa vários jogadores, laterais, meio-campistas, atacantes. E por que o Gil nunca vai para o banco de reservas? Essa é a pergunta da fiel torcida. Mas dá uma olhadinha no que está acontecendo, fiel. Antes disso, deixa o seu like no vídeo. E se você não for inscrito, clica no botão aqui embaixo para se inscrever no canal Notícias do Corinthians. E vamos para o vídeo, fiel torcedor. O técnico Wanderlei Luxemburgo é elogiado por alguns pontos, mas também recebe muitas críticas por outros. Entre os pontos de maior crítica da torcida do Corinthians para o técnico Wanderlei Luxemburgo está a permanência intacta do Gil como zagueiro titular do Corinthians. Gil, que é um bom jogador, recentemente tem cometido algumas falhas que tem desagradado e muito a torcida do Corinthians. E a fiel torcida se pergunta por que o Gil não vai nem por alguns jogos para o banco de reservas. O Corinthians tem no elenco os zagueiros Gil, Murilo, Bruno Mendes, Caetano e recentemente contratou também o zagueiro Lucas Veríssimo. São cinco jogadores que poderiam ser titulares da zaga do Corinthians, alternando entre eles. E o Gil nunca sai do time. Por que será fiel torcedor do Corinthians? Acho que o Luxemburgo gosta muito do Gil mesmo, hein fiel torcedor. O Gil é um bom jogador, mas não está em uma excelente fase. Mas eu quero saber a sua opinião, fiel torcedor. Se você fosse o técnico Wanderlei Luxemburgo, qual seria a sua dupla de zaga? Comenta aqui embaixo. Temos Gil, Murilo, Bruno Mendes, Caetano e Lucas Veríssimo. Quais seriam os seus dois zagueiros? Fiel, comenta aqui embaixo. Tamo junto. E vai Corinthians! Ser corintiano é bom, Betão? Demais.